Eu me chamo Johnny Silva Rodrigues, sou funcionário público e dependo muito do meu notebook para realizar meu trabalho. Tive um problema no meu SSD que travou e parou de funcionar. Como não tinha backup e tinha documentos importantes, pesquisei no Google por uma empresa especializada no assunto e encontrei a data disk. Enviei meu SSD para a empresa e o resultado da análise realizada indicou ser um caso gravíssimo, mas havia grande chance de recuperar todos os dados. Após a negociação com a área comercial, aprovei o serviço. A empresa data disk realizou um excelente trabalho de recuperação de todos os dados do meu SSD danificado. Toda a equipe da data disk estão de parabéns e recomendo a todos. A empresa tem um atendimento de qualidade excepcional e superou todas as minhas expectativas. Obrigado. 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 Obrigado.